Olá pessoal, eu me chamo Hugo e vou falar sobre o tema inteligência artificial, no qual eu vi na trilha DevTest do TDC. A apresentação foi direcionada para a questão dos desafios e o futuro da IA e suas aplicações. Palestrada pelo professor Fernando Santos, que é mestre em computação e membro do conselho diretor do Centro de Robótica da UCE. Em suas palavras, ele menciona que a IA, junto com o aprendizado de máquina, tem permitido extrair excelentes dados que vêm sendo acumulados nas empresas e na internet. Permitindo que cada vez mais novas aplicações possam aprender a analisar dados e imagens, reconhecer, sintetizar voz e fazer robôs, assistentes virtuais, decidir, agir, criando assim aplicações especializadas para diversos mercados, como financeiro, medicina, educação, agronegócio, robótica, entre outros. O professor comentou sobre a empresa nacional Simcar, que tem uma filial no Canadá, que vem atendendo a empresa mobile e o iFood, com seus produtos que estão utilizando visão e usando segmentação em seus veículos de entrega, que andam em calçadas e sabem se localizar. Frisou a importância dessa tecnologia, porque mesmo com a pandemia, a entrega é essencial, por questão sanitária. Entre outros produtos, citou os relógios inteligentes, que podem medir batimentos cardíacos, câmeras de movimento e de reconhecimento facial, que são capazes de reconhecer o morador da própria casa. Tudo isso está fazendo com que a IA revolucione, literalmente, as aplicações e negócios. Porém, ainda é uma IA focada, que tem impactado, sim, em nossa sociedade e em nossa vida. Porém, existem grandes desafios para que a IA possa ser mais amplamente adotada e possa impactar ainda mais nos negócios. Como a IA está em toda parte e em tudo, foi criado um centro para pesquisa para se trabalhar em cima da inteligência artificial, dentre as áreas da saúde, no agronegócio e sustentabilidade, pois não adianta produzir no agro e acabar com os recursos naturais, também na linguagem e em português. E o porquê em português? É porque todos os nossos assistentes reconhecedores de voz e texto têm um desempenho maravilhoso para o inglês, mas muito deficiente para o português. É aí que o Centro Brasileiro está fazendo pesquisas de ponta para a nossa realidade, para o português, sendo possível desenvolver e criar produtos excelentes. Há também uma equipe dedicada a estudo de representação, de conhecimento e aprendizado de marca, inclusiva. Estão utilizando como plataforma de teste um sistema para consulta a conhecimento na área sobre a Amazônia Azul, que é uma região costeira tão valorizada quanto a nossa Amazônia Verde. A área IA e Sociedade Países em Desenvolvimento, que se preocupa com os países em desenvolvimento, pois é muito importante que a gente diferencie a questão, por exemplo, do desemprego, causado pela automação em um país desenvolvido, em um país em desenvolvimento. Pois o Centro de Estudo visa o crescimento com responsabilidade social, com ética, com proteção de dados, que são temas essenciais dentro das discussões da IA. E, por fim, a difusão e comunicação e diversidade, pois o objetivo é a IA para todos, atingir todo o mundo, pois não adianta continuar fazendo pesquisas de IA se o público acha que ela é uma ameaça. Fernando relatou um fato que no início tiveram problema com os veículos autônomos, onde o pessoal tentou depredar, porque os motoristas achavam que eles eram uma ameaça a seus empregos. E muito pelo contrário, porque um caminhão inteligente vai fazer uma entrega com uma pessoa dentro, assim como em um avião. Mesmo em piloto automático, existe o piloto e o copiloto. Então a ideia de IA em um veículo é melhorar. E se por acaso o motorista virá dormindo ao volante, ele não irá sofrer um acidente, não irá morrer. Terá sim produtividade, vai poder trabalhar muito mais e no modo autônomo ele poderá ser requisitado em momentos importantes. Ou seja, a IA não está tirando o emprego, mas um público ainda não entende. Logo, a gente precisa divulgar, entender e compreender a IA em nossas vidas. Apresentou a pirâmide do conhecimento, onde é estruturada em quatro partes. Dados, informações, conhecimento e por fim a sabedoria. Essa pirâmide é muito importante na área de sistema de informação, pois é um modelo que faz a IA se mover. A sua base se inicia com os dados, onde é preciso filtra-los. Esses dados devem estar em forma de estruturas de tabela e organizadas, assim dando sentido a cada campo da tabela. Quando organizado essas informações, podemos começar a gerar informações a partir da informação e fazer extrações de atributos para as nossas figuras. Logo, extraindo essas informações, podemos fazer o aprendizado de máquina e extrair o conhecimento para entender os padrões. Então, a gente sai dos dados soltos, dando significado a essas informações. Como exemplo, informações do PIB, de idade, de um salário de uma pessoa, e por aí vai. Transformamos isso tudo em conhecimento, ou seja, em regras, e fazemos manipulações dessas informações. Usando como exemplo, vamos supor que uma pessoa gostaria de pegar um empréstimo. Para isso, ela precisa ter uma renda adequada e garantias. Então, em cima dessas informações, se cria a regra, e no final chegamos à sabedoria e inteligência, permitindo a essa pessoa adquirir ou não um empréstimo. O objetivo da IA é chegar no topo dessa pirâmide. Porém, hoje estamos no terceiro pilar, na fase do conhecimento. Ainda está faltando sabedoria no sistema. Há muita pesquisa e trabalho a ser feito. Para se chegar nessa camada, é ter uma visão mais inteligente, e sabe sobre as informações que hoje temos disponíveis. Nessa imagem, podemos entender melhor cada pilar da pirâmide. Conforme citado anteriormente, extraímos os dados para poder fazer aprendizado de máquina. Assim, extrair o conhecimento e entender os padrões. Então, saímos dos dados soltos e transformamos em informações. Conectamos essas informações para poder ter o padrão de contexto, correlação e a convolução. Em cima disso, conectamos os pontos. Geramos insights. Eu acho que tal dado está conectado com esse. Esse daqui pode ser que leve para lá. E no final, se a gente conseguir ter um grande sucesso, chegamos à sabedoria. Fernando deixou claro que o grande X da questão está em saber associar a causa e a consequência. Causa e consequência é muito importante. Por quê? Você pode prever o futuro. Se acontecer tal coisa, eu posso ter essa consequência. Então, eu posso intervir. Ela permite prever esse futuro. No caso da área da saúde, trabalhar melhor em diagnóstico. E esse deve ser um dos nossos objetivos. E qual o nosso problema hoje? Como estamos muito ainda na fase do conhecimento, padrão, contexto, correlação, muito na base do insight. Aí o Fernando até usou como exemplo. Poxa, olha aquele cara que come alface, não tem câncer. Aí você correlaciona isso. Aí daqui a pouco estamos dizendo que o alface evita câncer. E não é bem assim. Uma alimentação saudável pode ter uma relação de causa e consequência. E não o alface em si. Então, essa má interpretação, ela ocorre. E esse é o nosso problema. Correlação não é causa. Então, saber diferenciar requer conhecimento. Para não fazer o uso da má interpretação. O IA tem esse lado de você usar mal as ferramentas. E tirar as conclusões erradas. Correlacionando esses pontos de forma errada. Gerando assim uma informação incorreta. Um fake news. Mas você pode fazer coisas maravilhosas. E aí ele cita novamente a questão da área da saúde. Onde queremos ter muitos dados para melhorar os diagnósticos, tratamentos e a prevenção. No caso do diagnóstico, você dá uma imagem. Ela detecta um câncer de pele ou um nódulo. Assim, podemos detectar, classificar e reconhecer os padrões. Então, nesse cenário, a IA contribui muito. Porque ela enxerga coisas que o olho humano não vê. Ela analisa com uma precisão e detalhamento que o ser humano não pode alcançar. Assim, ela dá um apoio ao médico. Não o substitui. Em seguida, vem a questão do tratamento. Monitorar, acompanhar. Dar uma assistência, fazer a terapia. Mas sabemos que o ideal não é tratar. E sim evitar. Ou seja, a prevenção. Fernando fez um questionamento. Onde você acha que em 2021 as ferramentas estão indo para qual direção? De causa e efeito? E citou a própria COVID. Quanto tempo se levou para criar uma vacina? Então, quando não há uma causalidade, temos que diagnosticar e tratar. Diagnosticar e tratar. E aí que estamos apanhando. Pois não há um tratamento exato. A inteligência artificial é o futuro. Vem tornando os processos mais ágeis e eficazes. A IA ajuda a tomar decisões mais assertivas. E com rapidez. Mesmo com muitas variáveis. Pois se beneficia da capacidade de processar e analisar um grande volume de dados. Bom pessoal, encerro por aqui. E aí E aí E aí E aí Tchau.